Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nona aula do curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos ET076 para Engenharia de Telecomunicações. Agora são precisamente 19 horas e 4 minutos do dia 26 de março de 2021. Vocês estão vendo na tela aí a nossa apostila que está disponível para vocês no nosso site, já está atualizada. E nós podemos aqui dar uma olhada em alguns detalhes aqui. Aqui nós temos o índice e isso daqui está aumentando, porque eu estou acrescentando mais coisas. Então, não está completo. Mas vamos aqui à parte que interessa nesse momento. Tudo isso daqui já foi passado para vocês. Vamos lá. É um pouco lento aqui para carregar junto com o Google Meet. Às vezes é bom dar uma revisada, porque nós estamos caminhando para a etapa final do curso. Aqui, vamos dar uma olhada aqui. Caramba, está ruim aqui, está de navegar. Então, aqui nós temos a nossa fonte trifásica em ligação estrela. Veja que o... Ah, deixa eu colocar aqui o raio, que senão eu não tenho como apontar para vocês, porque o Google Meet não mostra o ponteiro do mouse. Ok. Então, veja que a referência positiva da fonte sempre é para fora. A referência positiva é o lado onde a tensão instantânea é positiva no semiciclo positivo. Ok. Vamos lá. Aqui nós temos a... A... Carga trifásica em ligação estrela. Veja que na fonte trifásica a corrente entra em direção ao neutro. Na carga, aliás, minto aqui, falei errado aqui, a corrente sai, né? Aqui a corrente sai para fora, para as extremidades. Aqui a corrente entra para o neutro. Ah, já tem aqui as correntes, eu nem precisaria ter falado isso. Eu coloquei em figuras separadas para não poluir demais a ilustração. Ok. Agora aqui a carga, a fonte trifásica em ligação estrela. Aliás, ligação triângulo. Cadê aqui? Espera aí. Deu um pequeno bug. Só um minutinho, pessoal. Está difícil trabalhar aqui. Ah, pronto. Então, o sentido usual que o pessoal prefere, você pode inverter, não tem problema. Mas o sentido melhor é aquele onde a corrente interna vai no sentido anti-horário. Eu vou explicar por quê, pessoal. Porque é o seguinte, olha só. A minha fonte AB aqui, ela está exatamente com a mesma orientação da fonte AB aqui. Opa, eu desceu aqui. Ok. E o mesmo vale para a fase B e para a fase C. Então, você mantém a orientação das fases. Então, esse desenho aqui acaba sendo melhor. Opa, vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Aqui está a carga. Também seguindo aqui a mesma orientação. Vamos lá. Aqui nós temos uma fonte pentafásica. Existem alguns estudos que estão sendo feitos aí, nesse sentido de usar motores pentafásicos. Mas são estudos preliminares. Mas o pessoal já está pesquisando a respeito disso, a respeito das vantagens do sistema pentafásico. Vamos ver aqui. Espera aí. Está lento demais. Está complicado aqui. Espera aí, pessoal. Está travado aqui. Não posso fazer nada. Pronto. Então, aqui eu tenho uma fonte hexafásica. A fonte hexafásica, pessoal, na verdade, é mais usada em usinas hidrelétricas. É um caso muito específico. Aqui a carga pentafásica em estrela. A carga hexafásica em estrela. Aqui a carga pentafásica em ligação pentágono. A carga pentafásica em ligação pentágono. Aqui eu coloquei as correntes. Vamos ver aqui. Joia. Perfeito. Agora aqui vamos dar uma revisada nessas ligações. Aqui nós temos umas placas de identificação de motores. Por que eu coloquei isso daqui? Porque nós temos basicamente esses três tipos de sistema. o 127 e 220 volts, que é o mais comum no sistema residencial. Aqui o 380 e 220 volts. Isso daqui seria para aquelas cidades no Brasil onde a tensão de operação de 220 volts, a tensão de fase de 220 volts. Por exemplo, todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, algumas cidades do Paraná. Algumas cidades do estado de São Paulo. Mas a tensão de 380, que seria a tensão de linha, não seria oferecida a as exidências. E esse outro sistema aqui, que é industrial. 440, 254 volts. Aqui nós temos alguns exemplos de motor. Vamos pegar aqui o raio. Vamos ver aqui, esse primeiro aqui, ele é... Qual que é a tensão dele aqui? Está travando aqui, eu não estou podendo usar aqui. Está ruim demais aqui, está muito lento. Eu não estou achando aqui, pessoal, a tensão dele. Olha só, ele pesa 380 quilos. Só a carcaça, hein? Pesado. Esse aqui é um motor de quantos cavalos? Ah, não, esse aqui é um transformador. Ah, é um transformador. Eu estava achando que fosse motor. Aqui nós temos a tensão de entrada. Pode ser de 13.800 volts até 10.800 volts. Então, você tem aqui a configuração da tensão de entrada. E aqui você tem a ligação. A maneira como você vai ligar. É um transformador de 220, 127 volts. Esse daqui é um transformador de 220, 380 volts. E aqui é um transformador de 440, 254 volts. Olha só, ele até fala da norma aqui, a NBR 5440. Está aqui, que nós vimos lá na matéria de instalações elétricas em baixa tensão. Vamos lá, então. Ctrl X, vamos descer. Aqui, tomadas, as ligações, vamos lá. Aqui, os cinco tipos de ligações que nós estamos vendo nos nossos exercícios. Então, aqui nós temos a ligação de quatro fios, que seria a ligação estrela-estrela de quatro fios, que nós já vimos. O neutro aqui, a gente pega o sentido contrário, né? Então, vamos lá. Veja que aqui a minha carga é um super nó, porque a soma das correntes que entra é igual à corrente que sai. Então, a carga é sempre um super nó. Vamos mudar a cor aqui, dessa seta aqui. Vamos colocar na cor amarela. Travou. Espera aí. Então, aqui a LCK travou de novo. Vamos tentar. Puxa vida, a gente está muito lento. Meu Deus do céu. Ok. Agora, aqui nós temos o sistema de três fios, que são todos os demais. Os outros quatro tipos de ligação são todos de três fios. Não quer dizer que não exista neutro, mas o neutro não iria para a carga, porque ele não seria usado. Então, o neutro aqui iria para o terra, por exemplo. Seria a ligação PE ou PEN. Isso aqui a gente vê lá em instalações elétricas. Vamos lá. Vamos descer aqui. Então, aqui está a ligação mais simples de todas, que é a estrela de quatro fios. Ela é a mais simples de todas, porque nós temos três malhas totalmente independentes. Mas veja bem, elas somente são independentes, porque a minha resistência de neutro é zero. Se a minha resistência do condutor neutro não for de zero Ohms, aí, então, as três malhas não são independentes. Vamos ver aqui. Na verdade, atenção, porque eu pego correntes de malha, até seriam independentes. Mas vamos lá. Então, aqui tem as tensões. Veja que, nesse tipo de tensão aqui, a tensão aqui já é de fase. Então, aqui eu estou dizendo que a tensão é na fase aqui, porque é a ligação estrela, mas seria tensão de fase. Mas acho que o nome tensão de fase é menos didático. Acho que falar em tensão na fase acaba sendo melhor. Tudo bem? Aqui também. O pessoal costuma falar em correntes de linha, mas acho que é mais didático falar corrente na linha de transmissão, que é a corrente aqui, nesses fios aqui. Fica mais fácil entender. Porque aqui para nós, pessoal, é tudo muito simples, porque são circuitos simples, mas em curso de engenharia elétrica, o pessoal vê circuitos mais complexos, com várias cargas, com resistência na linha. Então, o conceito de corrente de linha se torna um pouco mais confuso. Por isso que é bom já chamar aqui da maneira correta. E aqui, lembre-se que o neutro não é uma linha. Então, não é corrente de linha N, não. É corrente no condutor neutro. Ok. Aqui o sistema com três fios, ele já é mais complicado, especialmente quando é desequilibrado, porque a tensão do neutro na carga não é de zero volts. Nós já vimos tudo isso daqui. Nós já vimos tudo isso. Aqui a ligação estrela triângulo. E nós vimos nos exercícios que você pode resolver isso daqui de duas maneiras. Você pode resolver isso daqui. E quando eu falo resolver, eu estou me referindo a descobrir o valor... Geralmente, o que importa para nós é descobrir qual é o valor das correntes na linha de transmissão e qual é o valor da potência total na carga. Geralmente, isso é o que importa para nós. E quando nós temos muitas cargas, várias cargas ligadas na mesma fonte, aí também é importante saber qual é a potência solicitada da fonte. Ok? Que seria a soma das potências de cada carga. Vejamos aqui. E aqui nós temos esse outro tipo aqui, que se não me engano a gente já começou a ver. Vamos lá. Aqui eu fiz a separação aqui. A gente já viu isso aqui na hora passada. E aqui o último tipo, que é o mais fácil de todos. A gente vai ver hoje também. Ok. Está certo. Então, podemos voltar. Vamos subir aqui a nossa postila. Vamos voltar aqui. Vamos apresentar a nossa lousa virtual. Vamos lá. Cadê que é a lousa virtual? Pronto. Aqui está. Vamos até já atualizar a data. Espera aí que deu uma travada. Ok. Vamos lá. Hoje, dia 26 do 3. Vamos descer aqui. Nós fizemos aqui vários exercícios aqui. Aqui eu já fiz a correção em alguns exercícios que estava errado. Eu esqueci de colocar o fator meio aqui nas potências. Então, alguns aqui eu já terminei de fazer a correção. Mas há alguns eu ainda não fiz. Não deu tempo. São muitos exercícios aqui. Mas é só dividir por 2, pessoal. Também, né? Você pode fazer você mesmo. Então, aqui, por exemplo. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. Mas, aqui, faltou dividir por 2. Ok. Vamos lá. Aqui é a ligação sem neutro. Vamos descendo aqui. Aqui a estrela triângulo. Essa daqui é a mais usada de todas. É a ligação mais usual. Porque é a opção onde você coloca a máxima potência no motor. Vamos lá. Aqui já está tudo atualizado. Aqui também podemos dar uma ajeitada aqui nessas cores aqui. Para deixar já no jeito. Aqui eu fiz a comparação. Isso aqui vamos fazer hoje também. Então, quando você coloca o mesmo motor em triângulo, você tem o triplo da potência do motor em estrela. Vamos lá. A gente viu como fazer a transformação para o equivalente estrela a estrela. Aqui tinha um erro. Eu não sei por que eu não corrigi aqui. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Acho que é porque a gente não usou. A gente não usou aquele valor lá. As correntes na linha de transmissão. Então, ficou faltando aqui corrigir. Por que eu não corrigi aqui? Ah, é aqui. Era só pegar daqui. Ah, então vamos pegar agora aqui. Senão eu vou esquecer de novo. Fica toda hora esquecendo. Vamos já pegar aqui. Então, vejamos aqui. Já vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. Ok. Beleza. Joia. A gente viu como fazer o equivalente também. Estrela a estrela. Quantos exercícios, hein pessoal? Ok. Cadê o... Cadê o... Aqui vamos ver aqui. Aqui é delta estrela. Triângulo estrela. Vamos ver aqui. Aqui a minha carga é desequilibrada. Fonte e carga são desequilibrados. Então, vamos ver aqui. Aqui usei a lei das... Não. Aqui usei a... Primeira lei de Ohm. Isso aqui foi deduzido antes lá na outra aula. Não vou deduzir de novo não. Então, o que a gente fez aqui? Eu tenho aqui as minhas impedâncias da minha carga em estrela. E o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu tenho a corrente. Ah, sim. Aqui usei a... A superposição. Vamos ver aqui. Vamos colocar uma legenda aqui. Então, o que nós obtivemos aqui foram as correntes. Isso. Aqui. Eu estou sem a figura aqui. Aquela figura é bastante elucidativa. Vamos pegar aqui. Estou com outro arquivo aberto aqui. Na nossa apostila. Quero pegar a figurinha da ligação triângulo estrela. Aqui está. Deixa eu colar aqui agora. Travou. Vamos lá. Gente do céu. Que demora que está isso aqui. Está travando o tempo todo. Vamos esperar um pouco aí. Esperar aí. Vou até beber água. Está aqui. Travou de novo. Meu Deus do céu. Me arrependi de ter colocado essa imagem aqui. Está fazendo travar tudo aqui. Espera aí. O que eu fiz aqui, gente? Aqui. Eu estava no lugar errado aí. Meu Deus do céu. Como está lento isso aqui, gente? Vamos lá. Vamos ver se ele vai para cá. Vamos ver. É, não vai. Então, o que foi que eu fiz aqui? Vamos ver. As correntes aqui. Aqui são as malhas separadas. Eu separei as malhas aqui, anulando as fontes aqui que eu não usei. Também, eu não vou repetir a explicação que nós vimos na aula passada, porque a gente vai perder muito tempo aqui. Então, aqui eu calculei as correntes. Aqui, cadê aqui? Aí, depois tem que somar. Pronto, aqui. Então, aqui terminou o cálculo. Mas eu não vou manter isso aqui não, porque eu não sei porque ele está deixando o Word muito lento. Não sei também porque ele muda aqui a formatação dos espaços. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, vamos ajeitar aqui. Aqui seriam as correntes. Desnacarga em estrela. Aqui está. Podemos até colocar desse jeito aqui. Pena que eu não posso juntar aqui. Se eu juntar, ele vai diminuir aqui. Vamos deixar assim mesmo. Ele diminui aqui a fonte. Nossa, tudo bem. Senão fica difícil para vocês verem aí. Ele fica muito grande. Pronto. Então, aqui são as correntes. E a N. Agora, aqui são as... Aqui, vamos dar uma tabulada. Aqui fica mais fácil para vocês enxergarem. Aí, eu faço aqui a soma aqui das duas parcelas. Mas, como tem o sinal contrário, então subtrai. Aqui, eu faço a superposição de efeitos. De grandezas lineares. Então, aqui eu tenho isso daqui. Opa. Por que ele não... Está funcionando aqui. Tinha ali o ICN e estava errado ali? Era para eu ter corrigido isso daqui. Eu fiz uma revisão, corrigi um monte de coisa, mas... Faltou aqui? Eu não fiz esse cálculo aqui, gente? Vamos lá. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer um cálculo preliminar do anterior... Da fase B, só para... Ter um pouco de certeza que eu corrigi os outros ali. Vamos ver, então, aqui... É menos 135. E depois eu tenho que fazer ponto 11. No ângulo de 15 negativo, subtrair. Ok. Vou fazer aproximado mesmo, porque não dá tempo de pegar os valores exatos. Ponto 126, no ângulo de 105, e ponto 117, no ângulo de 135. Deu... Deu... Ué... Não, eu errei na conta aqui. Ah... Aqui... Aqui é mais... E aqui é menos. Será que o de cima também está errado, então? Vamos refazer isso daqui, para confirmar se eu não errei. Ponto 12, no ângulo de 15 negativos. Ponto 126, no ângulo de 105. Subtraio. Ah, estava errado ali também. Deu 213 aqui. 213... Opa, o que ele fez aqui? 213... Eu tinha feito errado, só que na hora passada eu não entendi por quê. E o ângulo é de 45,81. Menos 45,81. Menos 45,81. Que estranho! Por que eu errei isso daqui na hora passada? Não está fazendo muito sentido, não. Tenho que fazer de novo aqui, porque... Está estranho. No ângulo de 105... Subtrair. Exatamente. Agora, a fase B parece que está certa. 135... No ângulo de menos 15... Espera aí que faltou aqui, colocar os parênteses. A fase B estava certa. Agora, vamos para a fase C. Que loucura, pessoal. Vamos lá. Ponto 126, no ângulo de 105. Ponto 117, no ângulo de 135 negativos. Deu 210 miliamperes, no ângulo de 76, mais 76. Vou ajeitar aqui. Nângulo de mais 76,22 graus. Tem uma maneira de a gente também dar uma testada aqui, verificada. É ver se dá aproximadamente 120 graus de diferença. Porque não pode mudar muito isso daqui. Porque a carga e a fonte não estão muito desequilibrados. Então, vamos ver. 45,81. Negativo. Tem coisa errada aqui. Os ângulos não estão muito coerentes, não. Tem alguma coisa errada com esses sinais aqui, desses ângulos. Acho que eu devo estar errando aqui. Porque esse daqui... Ou esse daqui era para ser positivo. Ou esse daqui era para ser negativo. Tem coisa errada aqui. Não está certo, não, pessoal. Vamos ver. Estamos perdendo um tempão aqui, pessoal. Mas... É a melhor coisa a fazer. É melhor a gente fazer agora certo do que propagar o erro aqui. Vamos ver, então. 120, menos de menos 15. E ponto 126, no ângulo de 105 positivo. Ok. 105, eu vou subtrair. O ângulo é menos 45. Ok. Agora, vamos ver, então, o próximo. Ponto 11... Opa! Estão ouvindo o barulho aí, pessoal, tá? Tem algum vizinho aqui fazendo alguma obra. Ponto 117, no ângulo de 135 negativo. Ponto 11, no ângulo de 15 negativo. E agora, eu vou subtrair. Ah, é menos aqui, ó. Menos 63. Ah, agora sim. Agora aqui é mais, porque daqui para cá vai me dar aproximadamente 120 graus. Isso, posso até fazer aqui a conta aqui. 76.22 menos menos, então é mais, 45.81. 122, é? Ah, agora sim. Ainda bem que eu fiz essa verificação aqui. Então, vamos copiar tudo aqui. Vamos pegar isso aqui, copiar aqui. Vamos pegar isso aqui e copiar aqui. Pronto. Vamos agora colorir aqui da forma correta. Não sei porque ele não memoriza aqui as cores. Então, eu tenho que buscar aqui. Vamos lá. Ok, vou até salvar isso aqui já. Agora, tenho que fazer essa conta aqui. Eu vou fazer aproximado mesmo, pessoal. Porque não dá tempo de a gente ficar caçando aqui os valores exatos. Ponto 2, 1, 3. Se bem que aqui, como está aqui em cima já, ó. Como está aqui em cima, acho que não custa digitar aquilo lá. Vamos lá. Ponto 2, 15. Deveria ter feito isso aqui antes, né? Quando eu estava na tela, né? Foi falta de pensar. 15 graus negativos. E agora aqui, ponto 1, 2, 6 no ângulo de 105. Menos, ok? Agora, o que eu faço com esse valor aqui? Eu elevo ao quadrado. Vou multiplicar por 120 no ângulo de 25 graus. E eu vou dividir por 2. Deu 2,2,723. Vamos colocar 3 casos aqui. Aqui seria 4. No ângulo de 60, menos 66,61. Menos 66,61. Ok? Agora, vamos... Deixa eu pôr aqui na memória para depois somar tudo. Vamos para o próximo aqui. Vou pegar logo daqui de cima aqui. Ponto 1, 1, 7 no ângulo de 135 negativos. Ponto 1, 1 no ângulo de 15 negativos. Subtraí. Elevei ao quadrado. Eu vou multiplicar por 130 no ângulo de 25. Multipliquei. E dividi por 2. Deu 2,51 no ângulo de 57,04. Como já estava aqui, aliás. Agora, vamos para esse daqui. Vou até deixar salvo aqui na tela anterior para depois somar os módulos. Então, vamos lá. Vamos pegar daqui de cima. Ponto 1, 2, 6 no ângulo de 105. Ponto 1, 1, 7 no ângulo de 135 negativos. Subtraí. Agora eleva ao quadrado. Multiplico por 110 ohms no ângulo de 25 graus. E divido por 2. Deu 2,44 VA. 4,37. 4,37. 4,37. No ângulo de 177,45. Parece que estava mais ou menos certo. E agora aqui, somando tudo, os VA's. O que eu perdi é 251,3. Pega aqui, põe aqui. Então, somando tudo, 7,673 VA. VA, consumido. Vamos salvar aqui. Agora tem que ver ali o outro, porque tinha a outra parte ali. Travou. Ué. Deixa eu ver aqui. Tinha uma conta que não estava batendo. Vamos ver. 11,27. Vamos ver aqui. É 11,25. 12,27 aqui. Ué. Aqui não bateu. Ah, agora estou lembrado. Isso daqui era da hora passada. Tinha que ver aqui por que motivo. Ele não estava batendo aqui, né? Se foi apenas um erro de arredondamento. Deixa eu comparar aqui. Porque é para ser equivalente. Então, não era para... Não era para estar dando tanto erro assim. Eu acabei não verificando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou assinalar isso aqui. Vou deixar assinalado. Aí, na próxima revisão, eu não vou esquecer. Porque se não, eu esquece. Mas, então, vamos fazer aqui. Vamos chamar esse daqui de exercício 11. E vamos criar aqui um exercício 10. Vamos lá. Pessoal, quando a gente faz ao vivo, é assim mesmo, tá? A gente se depara com todos esses probleminhas aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na fonte, que é uma tensão equilibrada. Vamos colocar tudo como 30 volts. Pronto. Então, é só isso que vai mudar. Podemos também colocar aqui a carga equilibrada. Para a gente ir rapidão aqui. Porque eu não quero perder tempo aqui nesse negócio. Vamos ver aqui. Ok. Vamos lá. Então, aqui também vai ficar bem fácil. Porque todas as vezes vão ser iguais. Então, aqui vai ser 30. 30. 120. 120. 120. 120. 120. Como é tudo igual, é tudo equilibrado. Então, eu faço apenas um. E depois eu vou defasando em 120 graus. Pronto. Aqui vai simplificar bastante a nossa vida. Então, vamos lá. 30 no ângulo de 10 graus. Aí é... 120. No ângulo de 25 graus. 2 vezes. Dividi. Deu 125 miliamperes no ângulo de menos 15 graus. Então, todos eles aqui. Então, isso daqui mais 120, dá isso daqui. Aliás, isso aqui menos 120, dá isso daqui. Isso daqui mais 120, dá isso daqui. Ok. Mudou pouca coisa, né pessoal? Agora, vamos lá. Então, agora é só ir pegando isso daqui. 125. Tacar aqui em todos eles. Então, vamos lá. Vamos lá. Ponto 125 no ângulo de 105. E agora é só subtrair. Deu 216,5 miliamperes no ângulo de menos 45 graus. Então, todos eles aqui terão o mesmo valor. E aqui é só ir subtraindo 120. Vamos lá. 45 negativo, 120, subtraindo 165. E aí subtraio 120, somo com 360, 75. Ok. Agora, aqui elevar isso aqui ao quadrado. Vamos pegar aqui, vamos colocando aqui já. Opa. Ok. E aqui é tudo 120. Vamos lá. Ponto 216,5 no ângulo de 45 negativo. Opa. Digito errado. Ponto 216,5 no ângulo de 45 negativos. Elevo ao quadrado. Multiplico por 120 no ângulo de 25 graus. E divido por 2. Deu 2,812,5 no ângulo de 65 graus. Agora, todos os outros aqui vão ter o mesmo módulo. E aqui, agora, a sequência de fase fica invertida. Então, eu tenho que somar 120 graus. Mais aqui, vamos lá. Então, é 65 negativos. Com mais 120, 55. E com mais 120, 175. E 2,81 vezes 3, 8,43. 8,437. Ok. Até aqui, faça. Mas agora, vamos converter isso daqui para a fonte para estrela. Vamos pegar aqui o... Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos lá. Cadê aqui? Terminou aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, usaremos outra fonte. Outro gerador. Diferente. Mas que em configuração estrela, implique no mesmo fornecimento. No mesmo fornecimento. De potência para a fonte. Ou de energia, né? Energia seria melhor. Mas vamos chamar de potência, porque é o que a gente vai calcular. E aí, pessoal? Como ele é equilibrado, fica bem mais simples, né? Bem mais fácil aqui. Mas o que nós vimos lá no começo... Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos deduzir aqui, ó. Se o meu V... Se o meu V... Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos usar a equação aqui, que fica mais fácil. Opa! Olha só. Isso aqui é matéria nova. Se o meu V... Se o meu VAB... V-A-N... Ele é o meu VF... Tensão de fase. Que seria o módulo. O que seria o módulo? Cadê aqui? Símbolo do módulo. VF. No ângulo D... O que eu vou chamar aqui? Teta A. Vou para a gerencial. Espera aí. Cadê o símbolo aqui do teta? Teta A. Ok? E o meu VBN? Meu VBN... Ele é o módulo de VF... No ângulo de teta A... Menos 120 graus. Supondo que a sequência de fase é direta. Menos 120 graus. Opa! 120. Cadê o símbolo do grau aqui? Pronto. Agora... Para fazer aqui a subtração... Aqui eu tenho que colocar na forma... Na forma polar, né? Na forma retangular. Aqui vamos... Vamos simplificar, pessoal. Senão aqui ele vai começar a dificultar para a gente aqui, tá? Vamos simplificar, fazendo... Supondo que o teta A valha zero grau. Ok? Pronto. Vamos supor que ele valha zero grau. Então, aqui... Opa! Travou aqui. Aqui eu tenho menos 120 graus. Pronto. Vamos simplificar a natureza aqui. Vamos ajudar a natureza. Pronto. Então, aqui... Passando isso daqui para a forma... Retangular. Então, eu tenho aqui o módulo de VF vezes... Cadê aqui? Design... Cadê o símbolo da multiplicação? Vezes... A parte real... É o cosseno, né? Cadê aqui? Esse cosseno de zero grau... Isso aqui é a parte real. Vamos colocar aqui os parênteses. Mais... Agora aqui é a parte imaginária. A parte imaginária... Seria... Seria... J... Vezes... VF vezes seno. Cadê aqui a função seno? Seno de zero grau. E o VBN aqui seria a mesma coisa. Só que aqui seria... Vamos colocar... Menos 120 graus. Menos... 120 graus. Vamos ter que colocar aqui também entre parênteses. Vamos lá... Menos 120 graus aqui. E menos 120 graus ali. Vamos quebrar aqui a página. Pronto. Aqui também vamos quebrar. Pronto. Agora aqui vamos fazer as continhas aqui. Então, o cosseno de zero grau é um... Seno de zero grau é zero. Cosseno de menos 120. 120 negativo. Acho que está no modo grau aqui. Cosseno. Tem coisa errada aqui. Vamos ver aqui. Mode. Está no degree. Está no degree. É 120. Cosseno. Menos meio. Menos meio. Página inicial. Design. Seno. Seno. E seno. 120 negativos. Seno disso dá... Raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar aqui. Raiz de 3 sobre 2. Agora vamos fazer aqui algumas contas. Agora vamos fazer aqui algumas contas. Então, aqui fica... Módulo de VF. Módulo de VF mais J vezes 0. J0. Aqui seria menos 0,5. vezes módulo de VF. Mais J. Seria isso daqui. Ok. Então, agora aqui fazendo a subtração. Deixa eu ver aqui. Cadê a subtração? Não tem? Vamos lá. Então, o meu VAB é o VAN menos o VBN. Então, o VAB é isso daqui. Menos isso daqui. Menos com menos, aqui vai dar mais, né? E aqui é menos. Aqui está. Agora aqui a gente pode juntar. Vamos ver aqui. VF mais 0,5 de VF. É 1,5 VF, né? Então, aqui seria 1,5 VF. Cai fora esse daqui. Agora aqui, eu tenho o J0 cai fora. Isso daqui cai fora. Pronto. Agora, eu posso aqui. Agora, vamos converter. Isso daqui está o número na forma retangular. Agora, temos que converter esse número para a forma polar. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá. Primeiramente, vamos determinar aqui o módulo. Opa! Está difícil. Pegar aqui tudo. O módulo do VAB. Design. Cadê aqui? E aqui? O módulo é a hipotenusa, né? Então, é a soma dos quadrados dos catetos. É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui vai dar trabalho. Para fazer essa equação aqui. Vamos lá. Então, é a raiz quadrada, a hipotenusa, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o quadrado. Então, a parte real é isso daqui. E a parte imaginária é isso daqui. Aqui seria o módulo da parte imaginária. Então, o J cai fora. Ok? Opa! Foi errado aqui. Então, aqui vai o módulo da parte imaginária. Olha só, hein, pessoal? Trabalhoso, hein? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos colocar aqui as coisas... As coisas por extenso. Eu quero fazer o VF sair desse negócio aqui. Colocar o VF para fora. Então, aqui eu tenho esse 1,5 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1,5 ao quadrado. Está aqui. Vezes o módulo de VF ao quadrado. Vezes o módulo de VF ao quadrado. Módulo de VF ao quadrado. Vezes... Isso daqui ao quadrado. Aí de 3 sobre 2 ao quadrado. Gente, que difícil, hein? E é matemática básica. Isso aqui não é matemática sofisticada. O VF cai fora. Podia ser mais ou menos, tá? Mas aqui é mais, né? Porque os catetos são sempre positivos, né? Eles nunca são negativos. Então, eu coloco aqui o VF. Eu não vou fazer passo a passo, não, tá? Se bem que eu acho que compensa fazer passo a passo, porque depois o cara vai estudar isso aqui em casa. Aí, vamos supor que não entenda o que foi que eu fiz aqui. Então, é dar um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos fica fácil para a pessoa estudar em casa. Opa, o que aconteceu aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Está difícil, está difícil. Tem coisa errada aqui. O que aconteceu aqui? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos tirar isso aqui, peraí. Ah, eu entendi. Aconteceu aqui. Eu elevei tudo ao quadrado? Foi isso? Vamos ver. É, eu elevei tudo aqui ao quadrado. Não. É só esse daqui que é ao quadrado. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Gente, estou ficando cansado aqui, viu? Isso aqui é algo que esgota. Então, aqui... Se encontrar que aqui ele é ao quadrado. Vamos lá, podemos tirar aqui. Podemos tirar aqui. Ok. Agora sim. Ele sai ali. Módulo de VF vai ficar para fora. Módulo de VF vezes... Isso aqui cai fora. Podemos tirar isso aqui para fora dos colchetes. É, pessoal. Eu não cheguei onde eu queria, porque aqui... A verdade é que aqui é um valor numérico, né, pessoal? É um valor numérico. Então, aqui parece que vai ficar tranquilo. A gente não precisa fazer analiticamente. A gente resolve numericamente. Então, isso daqui vai ser 3 quartos. Ctrl-C... Ctrl-C... Opa! A adição aqui ficou... Ficou errada aqui. Se a gente coloca aqui algum elemento fora, é que depois ele fica atrapalhando aqui. Vamos a ajeitar aqui para ficar corretamente colocado. Pronto. Agora, isso aqui, então, vai ser 3 quartos. Opa! Mais 3 quartos. O 1,5... Ele seria... Quanto? 1,5... É... 1,5... É... 3 meios. Não é mesmo? Não é mesmo? 1,5... São 3 meios. Então, a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. E acho que vai ajudar um pouco aqui. 1,5... 1,5... São 3 meios. Então, aqui eu tenho... 9 quartos. 9 quartos. Vamos lá. Então, fazendo essa soma aqui, eu tenho 12 em cima, 8 embaixo. Não? Aqui é 4. Que viagem, pessoal! Isso! 12 quartos. E isso daqui... Seria... Raio de 3. Então, o módulo da tensão de linha é o módulo da tensão de fase vezes raio de 3. Demorou, mas foi, hein, pessoal! Agora, tem que achar o ângulo, hein, pessoal! Qual é o ângulo aqui? Vamos pegar aqui... Cadê? Não sei onde que foi parar ali. Então, o teta... Inserir... Design, inserir... Cadê o símbolo do teta? Temos que tirar aqui do módulo. Teta... Teta... AB... É... É o arco... É o cateto oposto pelo adjacente. É o arco tangente, né? Vou tirar tudo aqui. Vamos lá, cadê aqui os operadores? Cadê aqui o arco tangente? Não tem aqui? Ah, ele chama de tangente a menos 1. Vamos lá, vamos subir aqui, ele não chama de arco tangente. Então, é o tangente a menos 1 aqui, arco tangente, do cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto é a parte imaginária, é o módulo da parte imaginária que é isso daqui. Aqui não pode ter J não, senão a tangente vai dar uma senoide, uma oscilação. E a parte real é isso daqui. Ok. Agora aqui, eu posso cortar aqui o VF. Agora, aqui o que eu posso fazer é converter ali o 1,5 para 3 meios. Aí, eu corto ali a divisão por 2. Então, a raiz de 3 sobre 3. Aí está. Aqui, então, agora tem que fazer a conta. Tem que pegar a calculadora. Então, vamos lá. Calculadora. 3 raiz quadrada, tirei. Divido por 3. Agora, calculo o arco tangente aqui. 30 graus. 30 graus aqui. Vamos lá. Foi bom a gente ter dado esse cálculo aqui, porque isso aqui foi jogado, a gente viu trigonometricamente antes, mas agora a gente viu aqui analiticamente. Então, o meu VAB seria, vamos pegar aqui, vamos lá, VAB, ele é isso daqui. No ângulo de, cadê o símbolo aqui? Opa. Travou. No ângulo de 30 graus. E aqui, vejamos, seria o próprio VA aqui, que é 0 grau. O VA pegou 0 grau. Então, a minha, se eu for generalizar aqui, aqui seria, no genérico aqui seria o VAN, né? Porque o VAN aqui teria 0 grau, né? VAN aqui. Então, aqui a minha tensão de linha é a minha tensão de fase vezes esse fator aí. Agora, eu posso fazer o contrário. Vamos lá. Então, o contrário seria que... Deixa eu ver aqui. Que a minha tensão de fase é a minha tensão de linha dividida. Deixa eu pegar aqui o símbolo da divisão. Cadê o símbolo da divisão aqui? Não tem? Não tem? Não tem? Raio de 3 sobre 3. Joia. Deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui seria o caso específico de valer 0 grau, tá? Mas, porque aqui eu peguei o... Ele aqui, ó, como sendo 0 grau aqui. Mas, se eu tivesse feito com θ, θA aqui de maneira genérica, a gente chegaria no... Aqui na forma genérica, que seria sem aqui o módulo. Então, o certo aqui seria ficar... Colocar sem o módulo aqui. Não está cabendo aqui? Vamos tirar aqui o módulo. Aqui, eu quis simplificar o cálculo, senão ia complicar muito aqui. Pronto, aqui está. Então, a gente pode obter aqui as tensões. A gente estava até esquecendo já, de tanto que a gente demorou aqui, né? Então, cadê aqui as minhas tensões aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto. Então, aqui o primeiro passo, aqui, seria calcular as tensões aqui na fase estrela. Então, isso daqui a gente gastou todo esse tempo só para provar isso daqui, ó. Só para demonstrar isso daqui, que é o que a gente vai usar agora aqui. Então, aqui estão as tensões aqui no triângulo, mas eu quero na estrela. Então, o que eu tenho que fazer isso daqui? Tenho que fazer multiplicar aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Travou. Esperar um pouco. Vou até beber água aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? O meu VAN, VBN, VCN, é o VAB, VBCVCA, dividido por isso daqui. Opa! Então, vamos colocar aqui os valores. Ué, espera aí. Então, aqui está o valor. Vamos lá, vamos colocar os parênteses. Agora, pessoal, vai compensar. Na divisão, você tem que subtrair os ângulos, mas no módulo, eu vou deixar por extenso, pessoal, porque depois eu vou elevar o quadrado para calcular a potência. Então, acho que compensa deixar o raio de 3 aqui explícito. Vamos lá. Então, é 30 sobre raio de 3. Vamos apagar aqui já de uma vez aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui a fração. Então, a raio de 3 vai aqui embaixo. Acho que até dava para fatorar isso aqui, mas deixa assim mesmo. 30 raio de 3 no ângulo. Então, 10 menos 30, menos 20. Aí está. Então, os outros vão seguir esse padrão aqui. Então, menos 20, menos 120, menos 140. E menos 20, mais 120, mais 100. Opa, quem apareceu aqui? Pronto. Então, aqui estão as minhas tensões de linha, de fase, na fonte estrela. Agora aqui, pessoal, como estamos com o tempo corrido, eu não vou calcular as correntes não, tá? Eu já vou de outra para as potências, só para a gente ver se vai dar o mesmo valor. Ok? Então, cadê o valor, o cálculo aqui para a potência? Mas eu queria o cálculo que usa as tensões. Deixa eu só ajeitar aqui essa cor aqui que ficou feia. Aqui, a gente a gente a gente precisou calcular as correntes, mas a gente não vai precisar calcular a corrente não. É só a gente usar a forma da potência. A forma da potência que usa a tensão. Vamos tentar achar aqui. Não é essa. Cadê aqui? É essa daqui. É essa a forma que a gente vai usar. Vamos ver aqui. Pronto. Então, aqui é o cálculo da potência. Vamos pegar aqui a bandeirinha. Eu não coloquei aqui. Ficou faltando ali a legenda. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Eu gosto de fazer copy-paste. É para ficar tudo igual. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Potência na carga estrela. Deixa eu ver. Então, aqui é o S-A-N. Não é o S-A-B que estava aqui. Ah, não. Ah, não. É S-A-N mesmo. Porque é estrela. Não, você ia saber porque aqui era triângulo, naquele caso lá. Teria sido mais fácil se eu tivesse copiado do lugar correto. A gente não ia perder tempo aqui. Nessa substituição aqui. Dessas letrinhas aqui. Mas agora já foi. Vamos lá. A conta aqui vai ficar bem fácil. Aqui. Como eu vou levar o quadrado, adiantar o raio de 3 ali vai ficar bem simples. Vamos colocar em todos aqui. Então, aqui é menos 140. E aqui é mais 100. E a minha impedância equilibrada é de 120,25 graus. Ah, já está fácil aqui já. Ok. Ah, isso aqui dava para ir de cabeça, hein, pessoal? Mas vamos ajudar aqui. Então, eu tenho 30 elevado ao quadrado. Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Vamos de novo. 30 elevado ao quadrado, 900. Divido por 3, deu 300. Ah, aqui não, peraí. Não, tem que multiplicar por... Eu vou quadrado em cima e embaixo. Agora, eu tenho que dividir por 120. Deu 2,5. Será que deu igual ali? Não deu igual. Ah, não, mas aqui... Aqui era equilibrado também. Vamos dar uma olhada aqui nisso daqui. Se a gente fez aqui alguma coisa errada aqui. O que será que aconteceu aqui? Pessoal, como o sistema aqui é equilibrado, então a tensão de... Tudo totalmente equilibrado, então a tensão no neutro da carga é zero volt também. Então, é como se fosse aquele sistema de quatro fios. Muito estranho aqui. Muito estranho ter dado diferente aqui, né? Deu 2,5. Ah, mas tinha que dividir por 2 também. 1,25. Vamos então fazer por extenso aqui, que eu acho que é melhor. Vamos lá, 30. Divide por raio de 3. Talvez eu esteja errando ali. Nesses cálculos de cabeça. O ângulo de menos 120. Deixa eu ver aqui. O ângulo de menos 20 graus eleva ao quadrado. Deu 300 com o ângulo de menos 40. Agora eu vou dividir por 120 no ângulo de 25 graus. E agora eu vou dividir por 2. Deu aquilo mesmo. 1,25. 1,25. VA no ângulo de menos 65 graus. O ângulo deu igual aqui. O ângulo bateu. É só essa parte aqui que que não bateu. Será que a gente fez aqui alguma coisa errada aqui? Não sei não. Aqui as tensões de fase são menores do que as tensões de linha em raio de 3 aqui. Uma referência a raio de 3. Só se a gente errou aqui em cima no anterior. Será que foi isso, pessoal? Podemos dar uma revisada aqui. Aqui a Ué, mas é aqui aqui entendi aquele cálculo ali para obter as correntes na carga estrela. Aquele cálculo complicado lá que nós tínhamos visto. aqui a princípio está tudo ok. Não vejo muita razão para discordar disso daqui. E nós refizemos também esses cálculos várias vezes. só se a gente errou aqui. Vamos tentar aqui no final aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui 216. 2,1,6,5 no ângulo de 45 negativo. eu elevo ao quadrado e eu multiplico por 120 no ângulo de 25 graus divido por 2. 2,81. Eu posso só que aqui eu não tenho as tensões eu não calculei as tensões na na carga estrela. Não calculei as tensões mas aqui tem alguma coisa estranha nesse cálculo aqui porque eu não usei. Ah, não usei aqui. Aqui eu usei as impedâncias. Não sei por que motivo não 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 deu certo o cálculo. Teria que ver depois por que por que razão por que razão não não deu certo. Depois eu vou ver com calma. agora aqui me parece que tá tá ok. Esse cálculo aqui. Me parece que a gente fez aqui uma uma inversão de fase e podemos observar aqui que aqui eu tinha mais 10 então eu voltei 30 graus e fiquei com menos 20 graus aqui. Mais 10 fico menos 20 graus aqui. É pessoal eu não vejo nada aqui de suspeito. Depois eu vejo com calma aqui o que foi e aconteceu aqui. Por que uma hora a gente já entra na parte de matrizes de conversão que é um assunto também bem interessante. a última ligação que faltou aqui então deixa eu marcar aqui para depois na minha revisão poder olhar isso aqui. Vamos pegar aqui a cadê aqui a minha apostila a nossa apostila sumiu. O último caso que seria a ligação triângulo triângulo a ligação triângulo triângulo pessoal ela quase nunca é usada quase nunca não há muita motivação inserir página quebra de página e por que que não há muita motivação para usar isso aqui peraí que deu um bug aqui vou tentar de novo peraí tá travando tudo aqui não sei por que motivo ele copia torto aqui gente que já sei que eu tenho que fazer aqui é um trabalho meio uma coisa meio chata aqui mas que é necessário que é o agrupamento aqui das coisas só um minutinho vocês não estão vendo nada aí tem que fazer isso porque se eu não agrupar aqui as coisas aí fica dando esses problemas chatos aí na hora de copiar de copiar de um documento para o outro vamos lá agrupar agora vamos copiar para a nossa ausa virtual o problema é que travou aqui espera um pouquinho aí era um pouquinho aí que travou pronto ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v ah tá vendo só agora sim espera aí tem a travadinha básica aí toda vez que copia e cora dá essa travada então pessoal por que que essa ligação aqui é pouco usada porque veja que que eu tô vamos ver aqui qual seria a questão aqui não haveria motivação para isso porque a minha a minha fonte ela ela não está sendo usada no seu maior potencial né e aqui aqui no no meio desses triângulos pessoal surge uma corrente uma corrente zero surge uma corrente parasita aí dentro que acaba diminuindo a performance ok mas vamos aqui fazer uma análise quantitativa das cinco dessas formas aqui ó vamos peraí peraí deixa eu ir na postila aqui que é melhor peraí deixa eu voltar aqui para a postila peraí tá insuportável aqui eu não consigo rolar as páginas aqui na postila pronto olha aqui ó aqui eu tenho as formas de ligar carga e fonte vamos vamos tirar isso daqui tá porque acaba sendo é para essa análise acaba sendo a mesma coisa o que que acontece aqui vamos ver cada caso aqui olha só na estrela estrela a tensão de fase na carga deixa eu ver aqui a tensão de fase na carga carga seria load né f l vamos chamar aqui tá difícil aqui vamos lá para inicial ela é de load tá carga é igual a tensão de fase na fonte que é o source ok isso daqui depois eu vou fazer uma tabelinha bonitinha e colocar na postila agora aqui na estrela triângulo vamos chamar o que manda é a fonte é a carga né isso tava certo agora aqui a a tensão de fase na carga é a tensão de linha é tensão de linha na fonte é a tensão na linha de transmissão tá vamos colocar de outra forma aqui vamos pegar aqui mesmo tava querendo evitar isso aqui mas acho que vai ser melhor a gente pegar por aqui ó pegar o o equation aqui que fica mais fácil vamos lá vamos lá mas não era pra fazer isso daqui né bagunçou tudo aqui e travou ainda vamos lá agora sim então o meu V tensão de fase na carga vamos pôr em português mesmo tensão de fase na carga é a tensão de fase na na fonte tensão de fase na fonte vou apagar aqui agora quando eu ligo a carga em estrela em triângulo então a tensão de linha na linha de transmissão a tensão de ai meu Deus do céu a tensão de fase na carga é a tensão de linha agora quando eu tenho a ligação triângulo estrela a tensão de fase na carga a carga aqui ela ela é VAB BC e VCA na carga é é peraí ah não aqui aqui a fonte a fonte está em em estrela opa vamos de novo aqui então a tensão de fase na carga é a tensão de linha linha ficou igual ao anterior mas não é igual não vamos ver aqui alguns exemplos aqui agora aqui a ligação triângulo triângulo aí a a minha tensão de fase na carga é é também a a tensão de linha agora por exemplo aqui opa então se a fonte gerador se ele é de 220 volts barra 127 volts RMS aqui a gente trabalha com valor de pico o valor RMS é o valor de pico sobre raio de 2 para funções senoidais aí então o que vai acontecer aqui pessoal o que vai acontecer aqui na na ligação estrela estrela vamos pegar aqui vamos ajeitar isso aqui tudo tá aí deixa eu ajeitar aqui o espaçamento que ele já bagunçou aqui os espaçamentos vamos lá pronto vou colocar aqui pronto então a tensão na na fase de fase na fase da carga estrela ela ela seria tensão de fase que seria 127 volts 7 volts RMS ok agora aqui na estrela triângulo a minha carga recebe a tensão maior lá que seria 220 volts RMS agora na ligação triângulo estrela o triângulo me dá 220 volts agora aqui a estrela aí ela vai pegar 220 volts e ela vai aplicar esse fator que a gente fez aqui em cima aqui vai aplicar esse fator aqui então vai voltar lá pro valor aqui menor aqui 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 eu errei né aqui não é o valor da linha de transmissão né seria o valor da linha ali vezes isso daqui né então seria cadê aqui isso daqui ctrl c opa travou aqui agora esse daqui que é o mais fácil de todos a fase da carga é a tensão também em cada fase na fonte aqui ó é a tensão em cada fase da fonte que é a própria tensão de linha aqui também né é aqui peraí eu coloquei no lugar errado peraí era aqui que eu tinha que ter colocado aqui também né a fonte tá em triângulo então a fase da fonte é a tensão de linha né tensão de linha tensão de linha peraí deixa eu só ver uma coisa tensão de linha seria a tensão de fase da fonte peraí a gente matéria que difícil hein aqui dividida por esse mesmo fator aqui pronto deu uma quebrada ali né ficou feio pronto fica assim então aqui vai ser também 127 volts que é a tensão de fase a tensão de fase na fonte 127 volts aqui deixa eu ver uma coisa aqui a tensão de fase de cada fase na fonte é 127 volts não aqui não teria isso daqui não ué mas espera aí ah então aqui tá errado aqui eu errei aqui vamos lá aqui tá certo aqui eu errei aqui porque a tensão cada fase 127 volts aí tem que aplicar isso aqui de novo vamos lá vamos por partes aqui 220 220 no ângulo o ângulo aqui é irrelevante e eu vou dividir por raiz de 3 raiz de 3 no ângulo de 30 graus 30 graus eu vou salvar aqui provisoriamente aqui em algum lugar aqui dividir opa dividir e dividir de novo 73 3 então veja que caiu aqui bastante a tensão aqui ok então aqui é a tensão de linha e a tensão de fase do motor então ok aqui tá correto aqui aqui é a tensão da linha de transmissão então essas duas ligações aqui são um pouco usadas tá pessoal agora a pergunta que fica é a seguinte aqui a pergunta que fica é a seguinte deixa eu notar aqui a bobina do motor é é dimensionada para operar em 220 volts existem motores maiores tá mas o normal o padrão é isso daqui 220 volts ok então aqui aqui ó ah meu Deus do céu peraí travou aqui então na ligação estrela estrela opera 127 volts aí então aqui eu tenho aqui um opa vamos apagar isso aqui gente eu só não consigo apagar o negócio aqui que coisa um terço da potência nominal ok aqui eu tenho potência nominal toda vez agora vai dar esse problema aqui potência nominal por isso que a ligação estrela triângulo é a mais usada agora aqui pessoal agora aqui seria um nono porque eu dividi por três duas vezes né pessoal então seria um um nono da potência nominal e aqui esse daqui seria também um terço aqui opa travou vamos lá tem essa coisa chata aqui o tempo todo aqui dando esse problema então aqui seria um terço da potência nominal então esse daqui quase não é usado pessoal porque esse daqui acaba dando na mesma o primeiro e o último ali né agora aqui a pergunta é vamos lá está difícil o word aqui não está ajudando a gente não vamos lá ele vai ele vai lá para o outro lado mas não vem para cá meu Deus do céu que coisa insuportável vamos lá vamos insistir pronto ele manda esse daqui junto página quebra de página tinha ali um outro exercício ali vamos colocar isso aqui lá para trás lá no final inserir página quebra de página a pergunta aqui ó em qual situação devemos usar a ligação triângulo estrela inserir símbolo triângulo estrela é quando o seu gerador é de uma tensão maior vou pegar aqui na nossa apostila quais são as tensões aqui é porque nessa nossa análise aqui a gente só considerou essa situação aqui agora e se você tem uma situação como essa aqui por exemplo então vamos ver aqui isso daqui vamos lá se eu pegar aqui esse segundo caso 380 220 volts opa vamos lá vamos colocar aqui 380 220 volts aí o que vai acontecer ó aqui ó eu vou ter aqui eu tenho a tensão na ligação estrela estrela aqui eu vou ter a menor 220 volts mas a bobina aceita 220 volts então aqui está ok deixa eu pegar aqui então aqui está ok o motor aceitou essa ligação agora aqui eu vou pegar maior que é 380 aí não pode vai queimar o motor então aqui vamos lá pegar aqui o símbolo então não pode aqui vamos lá vou pegar aqui a cor vermelho aqui não pode vai queimar motor aqui seria o mesmo do de cima aqui então aqui vai dar certo é tão fácil fazer um copy paste porque ele não aceita gente incrível pegar aqui mas essa última ligação aqui pessoal é bobagem ela quase não é usada tem lá uma situação onde a pessoa usa mas é a gente pode desprezar agora aqui o que aconteceu aqui aqui eu tenho eu dividi por 3 foi isso a minha tensão vamos ver aqui 220 volts dividido por 3 é isso aí então agora eu tenho 380 deixa eu ver aqui 220 220 vezes raiz de 3 isso aqui só lembrar aqui não precisa colocar na base seria 381 aqui 381 aqui então 381 aqui agora aqui eu dividi por 3 então eu dividi por 3 deu 127 127 volts RMS então também deu também funcionou então a gente já viu aqui onde a gente usa a ligação triângulo estrela seria essa situação aqui quando você está usando um gerador com uma tensão mais alta e esse daqui eu vou tirar eu vou tirar esse daqui tal ai não ai não como é desagradável eu vou tirar aqui o quarto aqui tá vou tirar aqui não vamos considerar não agora vamos considerar aqui é aqui também vamos ver a potência aqui então aqui ele está na potência nominal nominal será que vai dar aquele problema de novo vamos lá vamos ver aqui então aqui ele está usando a potência nominal e aqui ele está usando um terço da potência nominal e esse daqui cai fora vou apagar aqui vamos colocar aqui com dessa forma aqui pronto agora vamos ver o outro gerador seria esse daqui vamos pegar aqui isso aqui aconteceu aqui vamos lá agora 440 254 volts é o dobro da atenção normal volts aqui também ok aí o que vai acontecer aqui nessa ligação estrela estrela eu vou ligar a menor tensão 254 não vai dar certo porque vai queimar o motor opa ou seja se a menor tensão já queima o motor então essa daqui é vamos colocar aqui melhor então aqui não deu certo e aqui também não deu certo na estrela triângulo 440 volts RMS não deu certo agora aqui o que vai acontecer na triângulo estrela eu divido por raiz de 3 duas vezes né então 440 divido divido deu aqui 146 que na verdade seria o dobro disso daqui 146 146 volts RMS e aí então para saber qual é a qual seria a potência se eu dividir a tensão por 2 eu divido a potência por 4 vamos ver aliás eu multiplico a potência por 4 então aqui nesse triângulo estrela aqui eu tinha um nono um nono então 4 nonos aqui da potência nominal que loucura hein pessoal vamos escrever aqui 4 nonos da potência nominal isso daqui não é usado opa o que eu fiz aqui gente aqui 4 nonos mas isso daqui não é usado tá pessoal isso aqui não é usado essa tensão mais alta aqui você usa para outros tipos de motores outros tipos de máquina outro tipo de ligação então isso daqui não é usado agora isso daqui sim pode acontecer então você pode ligar o seu motor de 220 volts em um sistema em um sistema 380 220 volts é só usar a ligação estrela estrela e a ligação triângulo estrela ok embora não seja muito comum mas também é possível deixa eu ver se eu acho aqui no google aqui deixa eu ver aqui motor 380 volts deixa eu ver deixa eu ver se eu acho aqui uma placa uma plaquinha deixa eu ver aqui para colocar para vocês aqui achei ficou uma foto meio feia mas olha lá esse aqui é um motor 380 660 volts aqui mas a a a tensão de de operação dele aqui seria deixa eu ver aqui peraí 660 deixa eu converter ali 380 em ter isso mesmo então a você tem ali a tensão na ligação estrela na ligação triângulo aqui na verdade pessoal é o seguinte aqui deixa eu pegar aqui a nossa seta aqui cadê a seta aqui isso daqui é para ligação triângulo então isso daqui é a tensão nominal do motor 380 volts e isso daqui seria a tensão para ligação estrela aqui mas a bobina dele seria de 380 deixa eu ver aqui uma outra uma outra foto aqui não tem aqui deixa eu ver olhando assim de improviso de improviso assim fica complicado e a gente não vai achar aqui achei uma outra foto aqui vamos lá copiar a imagem de um motor do tipo comum aqui então aqui eu tenho o motor comum cadê a cadê a o raio está aqui vamos lá olha só aqui eu tenho a tensão vamos subir aqui 220 380 o que significa isso daqui pessoal 220 é a tensão nominal das bobinas então na ligação triângulo você vai ter 220 volts você liga 220 volts agora na ligação estrela você pode usar uma tensão de 380 volts na ligação estrela é por isso que nós chegamos aqui àquela conclusão aqui aqui isso aqui nesse caso aqui na ligação estrela eu obtive aqui os 220 volts nominais que seria a potência nominal ok 380 volts é justamente o que ele mostrou aqui joia agora o motor de baixo que é um motor que não é muito comum a maioria é de bobina de 220 volts mas aqui é uma bobina de 380 volts agora se você ligar ele em estrela você pode usar até 660 volts que é uma tensão que não é que não é muito comum então esse motor aqui na prática você usa só como como triângulo na ligação triângulo então onde é que está aqui em 380 volts você tem aquele motor lá então por isso que eu nem coloquei aqui 660 volts ok então existem vários tipos tá pessoal a gente não vai ver todos não tá aqui foi só uma explicação sobre por que usar esses vários tipos de ligação aqui jóia pessoal então acho que a gente pode encerrar aqui vamos terminar encerrar aqui com a plaquinha dos motores aqui pronto beleza alguma dúvida deixa eu ver como é que está o chat tranquilo vamos encerrar então pessoal até a próxima gente tchau tchau tchau